Termina amanhã no Rio de Janeiro a reunião da Comunidade Global de Tecnologia Sustentável e Inovação, que pela primeira vez é realizada nas Américas. Os participantes pontuaram que a pandemia de Covid-19 mostrou como os serviços de saúde nos países em desenvolvimento sofrem pela má distribuição de equipamentos, remédios e vacinas. É por isso que unir ciência, tecnologia e inovação é um caminho para enfrentar esta realidade. Os serviços essenciais de saúde estão fora do alcance de pelo menos 50% da população mundial. Quase 700 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. É muito importante demarcarmos esses dados, uma vez que, segundo declarou a Organização Mundial de Saúde, água potável e vacina foram as grandes inovações responsáveis pelo aumento da expectativa de vida. A Fiocruz, que organiza a reunião, reforçou a necessidade de se discutir as desigualdades globais e regionais em relação aos produtos da indústria farmacêutica. Tedros Adhanom, que participou do encontro pela Organização Mundial da Saúde, defendeu que os recursos financeiros fazem a diferença, como o acesso às vacinas. Para atender a equidade em acesso a medidas que salvam vidas estão as vacinas. A OMS e parceiros estabeleceram um programa de transferência de tecnologia na África do Sul, que está atualmente transferindo tecnologias para países recebedores em várias partes do mundo. Obrigado. Obrigado.